Gatinha Chega mais pra cá, chega mais pra lá Põe a mão aqui, bota lá por lá Não dá pra entender onde começa, onde vai terminar Vai em frente, tira a coxa, o entra e sai, tá gostoso Balata no catuco, tá bonito, não dá pra parar Vai em frente, tira a coxa, o entra e sai, tá gostoso E agora todo mundo tá curtindo e também quer quebrar Olha o quebra, olha o quebra Olha o quebra, olha o quebra Olha o quebra, olha o quebra Eu também vou quebrar, olha o quebra Olha o quebra, olha o quebra Deixa a galera quebrar Assim, docinho, devagarinho Vem, vem pra cá e pra lá Assim, docinho, devagarinho Vem, com seu nego quebrar Gatinha, gatinha não é assim que se comporta uma menina moça No escuro agarradinha com seu nego solta e sem quebrar Namoro de donzela hoje em dia é uma ralacoxa Tem um beat, pet, bote, um fuduço de arrepiar Chega mais pra cá, chega mais pra lá Põe a mão aqui, corta lá, pula Não dá pra entender onde começa, onde vai terminar Vai e vem, tira a cor, não é que sai, tá gostoso Balança no catuco, tá bonito, não dá pra parar Vai e vem, tira a cor, não é que sai, tá gostoso E agora todo mundo tá curtindo, também quer quebrar Olha o quebra, olha o quebra Olha o quebra Eu também vou quebrar, olha o quebra Deixa a galera quebrar Assim, docinho, devagarinho Vem, vem pra cá e pra lá Assim, docinho, devagarinho Vem, com seu nego quebrar E aí, quebrou a neném?